Olá pessoal, parabéns para você que clicou nesse vídeo, assista até o fim e não pule. As informações a seguir serão extremamente importantes para a sua saúde e da sua família. E hoje em especial, eu resolvi fazer este vídeo para apresentar a cúrcuma ou a safrão da terra, como é conhecida por muitos, e como eu descobri para o combate e prevenção e até a cura de inúmeras doenças. Depois que descobri a cúrcuma, jamais vou deixar faltar em minha casa, é realmente incrível. Me acompanhe e olha só, para você que tem um cantinho em casa, vale muito a pena cultivar essa planta para a saúde de toda a sua família. Como vocês devem saber, existe uma estrita relação entre as indústrias farmacêuticas e a medicina, e é por isso que muitas maravilhas como essa são pouco divulgadas. Ultimamente, as pessoas despertam para o conhecimento antigo do uso das plantas como aliadas para uma boa saúde. Importante ressaltar, a maioria dos remédios de farmácia tratam uma doença, mas causam outros males. Então, nada melhor que ter certeza que seu organismo terá apenas benefícios e de forma natural, não é mesmo? Bom, vamos falar mais sobre a cúrcuma, então. Já estou utilizando e sentindo uma melhora geral no meu organismo e resistência. Ela contribui para o combate ao câncer de próstata, mama, melanoma, pâncreas, diminui o risco de leucemia e mieloma, múltiplo e a ocorrência de metástases em diversos tumores. Reduz o colesterol, desintoxica o fígado, é benéfico para o coração, ajuda no controle da diabetes, Neutraliza os radicais livres, reduz a inflamação da artrite, tem ação analgésica, antissética e antibacteriana. Muitas pessoas com artrose sentiram uma redução significativa nas dores articulares. E tem mais! Age no metabolismo das gorduras, auxiliando na perda de peso, ajuda na acne, na pissoríase e outras doenças de pele. E acelera a cicatrização, previne a doença de Alzheimer, combate a depressão e a esclerose múltipla. Com tantos benefícios, fica a pergunta. Onde comprar essa maravilha da natureza de forma segura? Caso algum de vocês queira adquirir a cúrcuma em pó, essa aqui, ou em cápsulas, essa aqui, eu vou passar o site do meu amigo Josué. Ele está oferecendo um desconto especial para os seguidores do canal Receitas do Noca. Ao finalizar em sua compra, é só digitar Receitas do Noca. Escreve tudo junto aí. E vocês terão um desconto maravilhoso de 10% na sua primeira compra. Então, se você está interessado em adquirir a cúrcuma, seja em pó ou em cápsulas, o site Naturarium, produtos naturais e orgânicos, é uma excelente opção. Muita gente ainda tem receio de comprar pela internet. Mas podem ficar tranquilos. O site é criptografado e seguro. E eles enviam o produto bem rapidinho. E você recebe no conforto da sua casa. Então, fica comigo para mais informações sobre a cúrcuma. A cúrcuma contém diversos minerais e vitaminas. Com destaque para o potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e previne derrames. Também é fonte de vitamina C, aliada da imunidade. E vitamina B6, que é benéfica para o cérebro. Vão vendo isso. É benefício que não acaba mais. O tempero ainda conta com ferro, esse aqui pessoal, que previne anemias, o manganês, essencial para o metabolismo do colesterol e para o crescimento. E o cálcio, que é aliado dos ossos e dentes. O magnésio, importante para o metabolismo de glicose. E para a galera aí que malha nas academias, proteína boa para os músculos, gordura e um elevado teor de fibra solúvel, que melhora o trânsito intestinal e também estão presentes no açafrão da terra. A cúrcuma é muito consumida na Índia há mais de 4 mil anos e pode ser considerado o grande segredo da longevidade e boa saúde dos indianos. Seu uso foi difundido pelo mundo através de mercadores árabes que comercializavam a cúrcuma, que servia para colorir pratos, tecidos e usada também na medicina. Ainda hoje, muito utilizada em sopas, molhos, frangos, peixes, legumes e verduras. Seu sabor acentuado tem ganhado o paladar de pessoas do mundo inteiro, incluindo seus benefícios terapêuticos. Esta é a verdadeira cúrcuma, a original, natural, sem misturas ou falsificações. A Naturarium é empresa que trabalha com produtos com certificação orgânica concedida pela empresa EcoCert Brasil e obedece aos mais rigorosos padrões de qualidade, respeitando as regras oficiais da produção orgânica brasileira. Além da cúrcuma, vocês encontrarão outros produtos tão bacana quanto estes aqui. Tem chás, sal do Himalaia, temperos diversos. Passem lá no site. Vale a pena conferir um valor acessível e com toda a confiabilidade e qualidade de entrega. O link é esse aqui que está aí embaixo, ok? Aproveitem o desconto de 10% na primeira compra. Digite lá, receitas do Noca, tudo juntinho. E não perca esse desconto. Vale a pena adquirir um produto assim de origem confiável. Compre na Naturarium produtos naturais e orgânicos e tenha uma excelente experiência de compra. A Naturarium produtos naturais e orgânicos. É uma empresa familiar e começou no ramo de produtos naturais após consumir e indicar os produtos a amigos e parentes. São bem criteriosos na seleção de fornecedores e uma empresa preocupada em fornecer produtos licenciados com certificação autorizados pela Anvisa. Muito bom, né pessoal? Então comprem, sejam muito felizes e um forte abraço do amigo Noca!